Olá, bom dia a todos. Eu sou a Natália Cerise, vou falar um pouco sobre esse tema diferente aqui, nanorremédias. Trazer um pouco do que o Kaká acabou de falar de nanotecnologia, né? Aqui já aplicado um pouco na área de saúde. Eu sou farmacêutica, tá? E o trabalho que eu vou contar aqui hoje é basicamente o trabalho que foi a minha tese de doutorado. Que tem um nome meio complicado, que é sistemas nanocarreadores com aplicação na terapia fotodinâmica do câncer. O que é isso? O que é terapia fotodinâmica, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com um dos especialistas, talvez os maiores especialistas em terapia fotodinâmica do Brasil, que é o professor doutor Antônio Cláudio Tedesco, da Universidade de São Paulo. E basicamente a terapia fotodinâmica, ela é composta por um composto fotossensível, um fármaco, né? Que ele é fotossensível, ou seja, ele é sensível à ação da luz. A aplicação da luz num comprimento de onda adequado, não qualquer luz, mas uma luz que tem um comprimento de onda bem definido, por exemplo, a aplicação de um laser, e a combinação disso com o oxigênio, né? Então, esses três componentes, eles podem ter um efeito de morte celular, né? De matar um tecido específico. Por exemplo, uma célula cancerígena, uma célula neoplásica. Um dos exemplos que eu trouxe aqui foi do ALA. O ALA, 5-ALA, na verdade é o ácido 5-amino-levulínico, ele já é um fármaco que já existe no mercado, já tem uma medicação, vou falar um pouco depois, que usa esse componente, né? Ele forma no corpo essa molécula que é a protoporferina 9, que é o composto fotossensível. Quando eu incido um laser, né? De comprimento de onda 405, é um laser azul, que já tem algumas clínicas de tratamento, que usam essa terapia, tem em alguns hospitais. Então, quando eu faço a combinação desse medicamento com esse laser, na presença de oxigênio, né? Depois de uma administração tópica, ou administração oral, ou cirurgias que são guiadas por esse tipo de administração, que eu vou falar um pouquinho, que é guiada por fluorescência, o que eu tenho? A ativação desse composto pela luz, e então esse composto aqui vai ajudar a causar o dano no tecido, ou seja, matar aquelas células daquele tecido. Como que eu sei que célula que vai morrer? Se é a célula sadia ou se é a célula doente? Esse componente aqui, ele tem que ter uma afinidade pela célula doente. E se ele for absorvido preferencialmente pela célula doente, quando eu aplicar o laser, quem vai morrer é a célula doente. Então, é uma terapia seletiva. Ela não tem tantos efeitos colaterais na célula sadia como outras terapias, mas também tem algumas desvantagens, né? E além dessa aplicação tópica, né, ou sistêmica, para tratar, isso já é usado hoje clinicamente em hospitais, para tratar câncer de pele, por exemplo, a gente tem outras aplicações que é essa cirurgia guiada por fluorescência, né? Como esse composto vai ser absorvido por essas células cancerígenas, já existe uma aplicação hoje que, para casos de glioma, quando você tem um tumor no cérebro, esse componente vai ser absorvido quando irradiado pelo laser. Ele também, além de matar aquele componente, ele emite uma fluorescência. Então, isso é possível de identificar a região que está comprometida, para que o médico possa fazer a remoção só daquela região de maneira mais específica, sem causar tanta injúria ao tecido, que é o tecido sadio, né? Então, tem uma série de aplicações. E aí, comentando um pouquinho do que já tem no mercado. Essa é uma das formulações que já existe no mercado, falando do ácido 5-aminolevulínico. E quando a gente aplica essa formulação na pele, ela vai penetrar nas camadas e ser absorvida por aquelas células, preferencialmente pelas células cancerígenas. Mas o que acontece? Essa formulação, ela leva a uma concentração de 20% do componente ativo, tá? E ela sofre uma degradação depois de duas horas que você prepara a mistura. Essa formulação que a gente chama de formulação extemporânea, você tem o pó e o líquido. E essa mistura, que nem solução de antibiótico de criança em geral, é uma suspensão, você prepara na hora do uso. Então, essa mistura é preparada quando vai ser aplicada no paciente. Só que duas horas depois da mistura, você já tem uma degradação, o início da degradação e em pouco tempo já degradou todo o material. Então, além de usar uma concentração muito alta. Por quê? Porque esse fármaco, ele não consegue ir de forma muito específica nas células cancerígenas e ele não tem estabilidade química. Então, qual que era a ideia do trabalho? Já tem uma, até mais de uma formulação no mercado. Vamos tentar reduzir essa concentração, aumentar o efeito terapêutico desse fármaco. Diminuir a questão da degradação, aumentar a especificidade desse fármaco chegando na célula cancerígena. Esse era o propósito inicial, tá? E pra isso, a nossa ideia foi usar a nanotecnologia. Pensar em um nanocarreador. O que é isso? É uma nanopartícula que vai conter esse fármaco e vai proteger esse fármaco da degradação. Por que é um nanocarreador? Ele está na escala nanométrica, que é uma escala de 10 a menos 9 do metro, tá certo? É uma escala de tamanho abaixo da escala micrométrica, abaixo do que a gente via nos microscópios óticos convencionais. Um bilionésimo do fio de cabelo. Tem uma série de comparações pra gente conseguir visualizar, que é uma escala bem pequenininha. E a ideia desse nanocarreador é ter sítio e especificidade. Como ele é muito pequeno, e eu conheço o material do qual ele é composto, ele tem uma afinidade molecular, uma afinidade química, por aquelas células que eu quero tratar. Além disso, ele vai promover uma liberação controlada. Ele só vai liberar o meu fármaco de acordo com o estímulo do ambiente, o estímulo do tempo. Então, esses fatores também consigo controlar. Ele vai aumentar a biodisponibilidade, ou seja, aquele fármaco vai estar mais biodisponível. Ele não vai sofrer tanta degradação, ele vai ser liberado no lugar correto. Então, eu vou conseguir aumentar o efeito terapêutico desse material. Além da questão da estabilidade que eu coloquei, né? Estabilidade química, no caso. E a nossa ideia era melhorar, era ter aquela formulação do mercado como referência e tentar trazer um efeito terapêutico maior, né? Para a aplicação no câncer de pele, no caso, foi o nosso modelo inicial. E para pensar em câncer de pele, o que eu preciso conhecer? A pele. Preciso conhecer as estruturas da pele, como que as substâncias interagem com a minha pele, como que as substâncias penetram as camadas da pele, se é entre as células, se é por dentro das células, se é via o folículo piloso, que tamanho tem esse espaço onde fica situado o pelo, qual é a composição dessa matriz, né? Que fica entre as células. E, além disso, conhecer todas as características da substância que quer interagir com a pele. Então, coeficiente de partição, solubilidade, qual que é o tamanho da molécula. Essa molécula, esse nanocarreador, que está encapsulando uma molécula, ele está na escala nanométrica. Ele consegue penetrar a pele, né? Todas essas questões são importantes. Por que rota ele vai entrar na pele? Que carga ele precisa ter na superfície dessa partícula para conseguir penetrar na pele? Qual que é a composição química para interagir, para ter compatibilidade com a pele? Todas essas informações de características, tanto do meio de aplicação, quanto da substância que eu estou trabalhando, elas são investigadas para a gente poder propor uma solução tecnológica, que no caso foi o carreador. Isso tudo pensando no desenvolvimento farmacêutico. Então, como eu vim aí de uma formação de ciências farmacêuticas, a gente sempre tem como que pensar, na verdade, nas matérias-primas que eu vou usar, que tem que ter toda uma questão de biocompatibilidade, degradabilidade no corpo, que tem que ter uma pureza específica para poder ser aplicada em humanos. A gente está falando aqui de uma das aplicações mais nobres que existe, que é, na verdade, a aplicação na saúde humana, para um tratamento de alguma patologia. Eu tenho que pensar no processo produtivo desse nano carreador, porque depois alguém, alguma empresa, alguma indústria, tem que poder produzir esse material de forma escalonada. Eu não posso só fazer lá no meu laboratório uma bancada, sem pensar numa viabilidade industrial posterior, se esse é o intuito. E também tenho que pensar na estabilidade da formulação no final, quando ela estiver na fórmula final, e não só na estabilidade da molécula lá na minha bancada. E aí, pensando no tripé farmacêutico, que a gente chama, que é qualidade, eficácia e segurança, eu tenho que pensar a todo momento nesses três aspectos. O fármaco, depois que está incorporado o ALA, ele tem que continuar funcionando, ele tem que ter aquela ação terapêutica, ou seja, tem que ter eficácia. Ele tem que ter a questão da qualidade. Eu não posso adicionar agentes que não tenham biocompatibilidade, que não tenham grau de pureza adequado. E, além disso, eu tenho que pensar na segurança do paciente também. Depois daquela aplicação modificada, quais são as questões que podem influenciar toxicidade do paciente que vai receber aquela nova formulação. Então, pensando em todos esses aspectos, a gente propôs uma formulação tópica, ou seja, para aplicar na pele, que é um nanocarreador para incorporar aquele fármaco do câncer de pele. Isso tudo trabalhando em parceria com esse professor da terapia fotodinâmica e com uma outra pessoa especialista também da área de tecnologia farmacêutica. E aí a gente desenvolveu, na verdade, um protocolo para fabricar esses nanocarreadores, que parte de uma mistura de fases. De uma fase hidrofóbica, na verdade, que vai ajudar a espalhar o meu componente na pele, e de uma fase hidrofílica que contém meu fármaco. E também contém uma matriz polimérica que vai encapsular esse fármaco. Como, na verdade, uma das limitações do fármaco é degradar na água, degradar nessa fase hidrofílica, Então, esse processo envolve a remoção de água durante o processo desse nanocarreador. E no final, o que eu tenho é uma partícula, é uma nanopartícula que encapsula esse fármaco e fica suspensa nessa fase hidrofóbica, melhorando a questão da estabilidade química da molécula. Aqui eu trouxe uma foto de frasquinhos que contém a formulação, porque enquanto a gente não tem essa percepção de como que fica a formulação final, a gente não consegue visualizar. É tudo muito teórico. Aqui também eu trouxe uma foto do processo de produção dos nanocarreadores. Então, tem uma etapa aqui em que a gente consegue com que o material se iguale, o índice de refração das fases do meio, e tenha uma translucidez, e depois tem uma fase que ele fica mais opaco. Todas as etapas da preparação do nanocarreador foram exploradas para tentar entender como que a molécula interage com essa matriz polimérica, quais são as propriedades que vão permitir um benefício maior de permeação nas camadas da pele e de interação com aquelas células neoplásicas. E para fazer isso, a gente estudou, só voltando aqui, a gente estudou não só o fármaco do câncer de pele, mas também outros fármacos. E aí, o que a gente chama na pesquisa de precisar ver para crer, a gente precisava ver esses nanocarreadores por uma microscopia eletrônica, aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, que mostra, na verdade, essas nanopartículas, vocês estão vendo aí, são bolinhas bem pequenininhas, aqui eu tenho uma barra de dois micrômetros, eu estou falando aqui de um aumento de 50 mil vezes, então, esses nanocarreadores aqui tem na faixa de 300 nanômetros, são partículas bem pequenas. E o que a gente descobriu é que, na verdade, essas estruturas, quando elas estão com o fármaco, o fármaco fica situado aqui na superfície da matriz polimérica da partícula, e aí ela fica cheia desses carocinhos, isso aqui são imagens de microscopia eletrônica, que provam que a minha partícula existe, que eu realmente preparei o nanocarreador, e como que o fármaco está posicionado dentro dessa partícula. Isso aqui vai influenciar o perfil de liberação, e as propriedades dessa partícula vão influenciar aquela interação com a pele, interação com as células doentes, como eu falei atrás. A gente fez toda uma caracterização desse material, eu trouxe aqui um dos exemplos, que é o perfil de permeação cutânea, ou seja, o perfil de permeação nas camadas da pele. A gente usa como modelo pele de orelha de porco, a gente prepara essa pele, dermatomiza em uma espessura específica, remove a camada de gordura, e usa um equipamento aqui, que a gente chama de célula vertical de difusão, que mimetiza a pele em contato com a circulação sanguínea. Então eu consigo saber, através desse ensaio, eu aplico a minha formulação nessa pele, que fica situada aqui na parte superior desse equipamento, e depois com o tempo eu vou medindo as concentrações que passou para esse fluido, que na verdade mimetiza a circulação sistêmica, a nossa circulação sanguínea, e vou medindo também as concentrações, a quantidade de fármaco que ficou em cada camada da pele. E depois eu ainda consigo extrair essa pele, e detectar em qual camada esse nanocarreador contendo. O meu fármaco ficou situado, com qual camada ele interage. E aí um dos mecanismos que a gente propôs, que também é uma coisa para esse sistema, que é bem novo na literatura, ninguém tinha proposto esse mecanismo ainda de interação, para esse sistema nanocarreador. Quando o fármaco está puro, a maior parte dele se localiza aqui na superfície, e o que consegue atravessar, ele passa para a circulação sanguínea. Quando o fármaco foi encapsulado dentro dessas partículas, dentro dos nanocarreadores, ele consegue penetrar as camadas da pele, e ficar nessa camada mais interna, que é a derme, que é onde se situam na verdade as células neopásicas, que são as células que a gente quer tratar. Então a gente conseguiu provar aí esse efeito de interação. Isso ocorre porque esses nanocarreadores, eles formam um filme de oclusão aqui, porque as partículas são muito pequenas, diferente de quando eu estou falando de partículas maiores, e promove essa interação maior com a pele, além de a superfície de contato ser muito aumentada, quando eu estou falando da escala nanométrica. Então eu tenho um fator de adesividade aqui, desse material nanométrico atuando. Além disso, a gente testou em células, a questão da citotoxicidade, da fototoxicidade, para avaliar o efeito da terapia fotodinâmica, e os efeitos foram aumentados. A gente teve a eficácia fotodinâmica comprovada, correlacionando isso com a formulação do mercado. Então a gente conseguiu melhorar o efeito usando uma concentração menor. E atingir, na verdade, os objetivos desse sistema nanocarreador, que pode ser usado para diferentes ativos, não para esse do tratamento do câncer de pele, não apenas para esse, mas para outros ativos, e o aumento do efeito da ação fotodinâmica, além de encapsular o fármaco, aplicar topicamente, ter uma estabilidade química da molécula. Então, na verdade, aqui o que eu queria mostrar é que é possível usar nanotecnologia para compor uma estrutura que traz benefícios para formulações que a gente já tem hoje no mercado, tentando melhorar os efeitos dessas formulações, ou até mesmo desenvolver novas formas de aplicação, novas formas de tratamento. Minha contribuição era essa. Obrigada. 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 Obrigada.